Olá, meus amores! Gente, olhem isso! Estão vendo isso? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita caseira, que eu aprendi com a minha cunhada, né? Que é uma hidratação pra cabelos, tanto loiro quanto moreno, que ela é de cenoura. Gente, muito facinho de fazer, muito facinho mesmo e eu vou fazer uma restauração caseira em casa nesse meu cabelo lindo e maravilhoso e vou compartilhar tudo com vocês. Já vão se inscrevendo aí no canal, deixando o like de vocês, deixando sugestões de vídeo. O canal tá começando agora. Falta apenas um inscrito pra 70 inscritos. Gente, de um em um, em um, em dez, em dez, em dez. Eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu não tenho nem palavras pra agradecer, porque o YouTube, ele é um sonho, ele era um sonho muito presente, que depois foi se tornando um sonho, né? Muito distante, eu fui perdendo o celular, nunca tinha uma câmera boa pra gravar e hoje, graças a Deus, eu consigo fazer esses videozinhos que eu tanto amo. Então, vamos lá pro vídeo, vou mostrar pra vocês o que é que precisa, quais ingredientes e como funciona, tá bom? Vou filmar o antes, vou deixar aqui pra vocês e depois a gente vai prosseguir com o vídeo, que eu já tô super ansiosa pra fazer essa hidratação. É a primeira vez que eu vou fazer e eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que vai dar muito certo. Então, meninas, essa aqui, isso aqui, esses são os ingredientes que eu vou usar hoje. É uma cenoura meia, tá bom? É metade de um copo com água, água natural, tá bom, gente? É óleo de coco e vai precisar também de uma máscara. A máscara que eu vou usar hoje é essa dessa linha maravilhosa de abacate da marca Flora Pura, que é maravilhosa. Vou deixar o Instagram aí pra vocês também. Essa máscara é de um kit, uma linha que eu super amo. Tem até um videozinho lá no Instagram, se vocês quiserem acompanharem. E é isso aqui que eu vou usar, tá bom? Vou mostrar o passo a passo agora. Então, meninas, vamos lá pro passo a passo. Primeiro passo que a gente vai precisar também de um liquidificador. Vamos pegar a cenoura com a casca mesmo e vamos cortar no liquidificador a rodelinha. logo em seguida, a gente vai pegar a água e vai colocar, tá bom? Pra não quebrar o liquidificador também, né? Ó, a quantidade que ficou. Agora a gente vai bater. Agora a gente vai bater no liquidificador, ó, né? Porque tem que fazer. Então, meninas, aqui eu já fiz o suco, né, da cenoura. Peguei uma vasilhinha de vidro, aí eu vou pegar a máscara, vou pegar, ó, vou colocar aqui dentro. Ai, meu amor, que ele tá acabando. Aí a gente vai pegar o suquinho. Gente, não é pra colocar todo, tá bom? Eu acho até que eu coloquei muita água. E vai misturar. mistura com a mão mesmo. Ó. Tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho. Mistura com a mão mesmo. Ó, ele absorve todinho, tá vendo, gente? O creme, o suco, ele absorve, o creme absorve o suco todinho. Eu nunca, eu não, nunca fiz no meu cabelo, mas eu já vi minha cunhada fazendo no cabelo dela e é maravilhoso. Sempre fiquei fazendo no meu cabelo e nunca, nunca tive tempo. mais um pouquinho. Meu cabelo é grande, né, gente? Então, acho que agora tá bom. Ó, o creme ficou todo laranja. Aí, agora a gente vai pegar o óleo de coco. Vocês lembram do meu primeiro vídeo no canal? Olha aqui, tá vendo como rende, gente, o óleo e óleo que eu já usei, viu? O meu primeiro vídeo, não. O primeiro vídeo falando de cabelo, né? Ó, vou colocar só um pouquinho. Escorrendo aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho, pronto. Mexendo. Eu tô mexendo com a mão mesmo. Vou ter que pegar e botar no meu cabelo mesmo com a mão, né, não? Pronto, tá aqui a nossa misturinha. Agora, eu vou lavar meu cabelo. Vou tomar banho, vou lavar meu cabelo. Pra mim poder aplicar, porque não pode aplicar com cabelo sujo, né, gente? Pra mim poder aplicar. Já mostrei pra vocês, né, o meu cabelo. Vou mostrar aqui de novo. Mas isso aqui, gente, é só porque ele precisa de hidratação. Tipo, eu passo a semana inteira sem hidratar o meu cabelo. Então, quando chega o final de semana, meu cabelo tá pedindo, né? É só pinteando e dormindo, pinteando e dormindo. Porque, né, vou confessar pra vocês que eu não molho ele durante a semana. Porque eu dou a escova, né, dou a prancha e deixo a semana todinha. Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, meu bumbum e também um fazedor de xixi. Ainda não acabou, não. Vem cá, vem, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali. Faz a volta e põe a roupa de pachaca. Banho é bom. Então, meninas, terminei, né, de lavar meu cabelo. Ai, chega. Ia derramando, ia caindo. É... Vou pentear agora. Só fiz lavar, tá bom? Com shampoo. Tentar, né, pentear. Se o cabelo ficar muito duro, eu já indico a vocês a pegarem... Olha como ficou, gente. Eu já indico vocês a pegarem um pouquinho. E já passar pra ajudar a desembarassar. Vou passar um pouquinho aqui, pra ajudar a desembarassar. Porque quando eu passei só o shampoo, não passei o condicionador, então o cabelo fica meio duro, né? Meu cabelo tava caindo muito no primeiro vídeo que eu fiz, né? Ensinando as diquinhas pra hidratar o cabelo. E agora já não tá tanto. Tô usando uma linha de tratamento pra queda. E ele já tá bem melhor, meu cabelo. Bem melhor de cair, essas coisas. E do primeiro vídeo, desse primeiro vídeo que eu postei de tratamento, eu ainda não fui no salão, tá? Só hidratando em casa. Ainda não fui no salão da nenhuma restauração. E vou colocar o seu coração. E aí E aí Então, já desembaracei meu cabelo todinho, agora a gente vai pegar a misturinha e vai passar. Peguei, começando pela raiz, gente. A raiz é sempre muito importante, pelo menos pra mim, é muito importante. Porque quando minha raiz tá alta, que eu vou pranchar meu cabelo, como eu dou a progressiva e o meu cabelo daqui pra que ele já é liso, então eu não me importo em pranchar aqui, né? Porque ele já tá muito agredido. Eu prancho muito a raiz. Então, assim, se eu não cuidar da raiz do meu cabelo, eu vou perder ele pelo tronco, né? Porque a raiz, se eu prancho só a raiz e não prancho o resto, então quem tá sendo mais agredido é a raiz. Apesar que o resto já tá bem agredido por química, entendeu? Então, pra um crescimento saudável, é muito bom você começar a tratar ele pela raiz. Então, aqui, deixa aqui. Aqui, né? Sempre massageando, gente. Ele é ruim de fazer esse movimento, porque como ele é com água e tem um óleo, quando faz assim, ele derrama muito, ele espalha muito, suja muito a pessoa. Então, sempre aplicando na raiz, aqui atrás, aplicando nesses cabelinhos daqui que nascem. É muito importante. Ó, suja muito a minha toalha. Tá vendo? Você tá aqui, já vai pro seixo de roupa suja. Outro lado. Gente, lembrando que pode ser qualquer tipo de máscara, tá bom? De cabelo. Eu usei a que eu tinha, que era essa. Eu tenho a minha da Novex, acabou, que foi a do outro vídeo. Fica uns pouquinho de... De... Da cenoura. Mas, quando for lavar, sai. Sempre fazendo movimentos assim. Tá vendo? Da cenoura. Da cenoura. Da cenoura. Da cenoura. hood很densiçoou. Da cenoura. Vai lá. E teneoura. Dee. Da cenoura. Pronto, gente Eu finalizei, né? Apliquei a máscara A misturinha E vou deixar agir por meia hora Tá bom? Então, é... Quem quiser botar uma touca, bote Quem quiser botar um saco, bote Eu nem vou botar touca, nem vou botar saco Porque eu tô sem touca e sem saco Mas eu vou prender aqui E vou deixar agir pelas meia hora Quando der as meia hora eu volto aqui Pra mostrar a vocês, tá bom? Então fiquem aí Então, meninas, terminei, né? Assim, a hidratação já passou as meia hora Eu removi o produto Passei o condicionador, tá bom? Da mesma linha do shampoo e do creme E tá aqui O que foi que eu percebi? Percebi que ele ficou mais macio Né? Depois Achei que ele ficou com menos frizz Porém, o resultado final Eu só vou conseguir ver Depois que escovar e pranchar Tirando algumas dúvidas Que eu sei que vai surgir Pode ser qualquer tipo de máscara? Pode Qualquer tipo de máscara de cabelo Você pode misturar Porque o diferencial não é a máscara E sim a cenoura Os nutrientes da cenoura Que vai poder... Que vai agir no cabelo, né? Outra coisa Ah, Fanny, se eu não tiver óleo de coco Posso fazer? Pode Eu coloquei o óleo de coco Porque eu amo fazer hidratação Com óleo de coco no meu cabelo Se não tiver óleo Não coloca óleo Se tiver outro tipo de óleo Óleo de rismo Óleo de... Qualquer tipo de óleo Óleo de argão Você coloca, tá bom? Outra coisa também O condicionador eu passei Depois que eu tirei a máscara Então passei o condicionador Vou escovar agora meu cabelo E vou utilizar esse finalizador aqui Que é um protetor térmico Que ele é da... Do Flora Pura também Que é a mesma marca Que eu usei a máscara, tá bom? Ele é um protetorzinho Que ele parece um reparador de pontas Você passa na mão Aplica no cabelo Antes de escovar e de pranchar E se quiser também usa como... É... Reparador de pontas Então vou escovar aqui Vou pranchar pra vocês Pra mim poder mostrar o final Vamos lá Vamos lá E assim ficou pronto. Então, meninas, cabelo finalizado. Olhem isso, gente. Olhem isso. Gente, amei, amei, amei mesmo. Acho que se você ficar dando essa hidratação no seu cabelo pelo menos uma vez por semana, ele se reconstrói rapidinho, viu? Amei, amei mesmo. Acho que até o meu loiro clareou mais. Olhem isso, gente. Olhem o brilho desse cabelo. Vou colocar meu celular aqui. Pra me mostrar pra vocês. Deixa eu botar aqui. Trás. Vai voltar aqui. Vocês estão vendo? Eu super amei. Meu cabelo ficou bem baixinho. Minha raiz tá enorme. E ele deixou... Às vezes, quando eu prancho ele, com uma raiz alta, ele não fica tão baixinho. Mas aqui ele ficou... Eu amei, gente. Eu amei mesmo. Eu vou agora passar uma make. Passar uma make. Olhem isso, gente. Não olhem pra cá, não, tá? Porque toda vida que eu gravo vídeo, meu cenário tá assim. Meu quarto tá assim, ó. Mas eu super amei. Achei assim que... Pra mim, uma hidratação muito em conta. Não é? E que deu muito resultado. Amei mesmo. Achei até que clareou o meu olho. Já não compra mais batizador, né, meu amor? Tô brincando, gente. Agora eu vou passar uma make. Vou vestir uma roupinha. Pra eu poder finalizar com vocês esse vlog. Então, meus amores. Fiz um reboquinho aqui, bem básico. Né? Pra melhorar a cara. Tô em pai igreja, não posso fazer nada pesado, né? Então, vou finalizando esse vídeo por aqui, tá bom? Esse aqui é o meu depois. Da hidratação. Se vocês gostaram desse vídeo, já vão se inscrevendo aí no canal, tá bom? Já vou deixando o like de vocês. Nos comentários, deixem sugestões de hidratações caseiras. De produtos pra cabelo, tá bom? Que tudo isso eu vou acumulando, vou guardando aqui na minha agendinha e vou compartilhando com vocês. E é isso. Já vão se inscrevendo aí no canal. Mais uma vez, deixando um like, deixando sugestão. Ativa o sininho. E me sigam também nas redes sociais, tá bom? Vou deixar o link do meu Instagram aí embaixo, na bio. Pra vocês já irem seguindo, que lá eu posto várias coisinhas no meu dia a dia. Tá bom? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!